Olá, eu sou Sorayda Cruz, terapeuta ocupacional, e vim aqui falar com vocês um pouco sobre rotina. Isso mesmo, um importante tema, principalmente agora, que precisamos ficar mais tempo em casa, é como estruturar, como organizar essa rotina. Bom, na verdade, no nosso dia a dia habitual, as várias atividades que as famílias e as crianças também precisam fazer, atrapalha um pouco essa estruturação, mas a organização dessa rotina é super importante para qualquer pessoa, inclusive para as nossas crianças. Ter horários fixos para suas atividades ajuda com que a criança consiga se organizar melhor e aproveitar melhor o seu tempo. Por exemplo, se pensarmos em atividades como alimentação e o sono, em horários estabelecidos, isso vai ajudar que a criança consiga organizar os seus ciclos de fome e de sono, ajudando nessas atividades, ajudando na aceitação do alimento, e ajudando também que a criança consiga ter um sono que realmente seja reparador e ela esteja disposta, melhor disposta no outro dia. Outra questão que devemos observar é o uso excessivo de telas. A tela, seja de televisão, seja de celular, tablet, principalmente nesse momento, as crianças vão querer procurar mais por esses aparelhos. Porém, o uso excessivo pode trazer alguns prejuízos para a criança, entre eles, alteração também do ciclo de sono, pois a tela do celular, a tela da televisão, estimula demais o alerta da criança e vai atrapalhar com que ela consiga ter uma boa noite de sono. E nada é mais importante do que a interação real da criança com o brinquedo e com as outras pessoas da família. Então, esse é mais do que um momento, a oportunidade de aproveitar para que toda a família consiga realizar atividades juntos. Isso vai ser muito mais importante para o desenvolvimento da criança. Agora, pensando nisso, nem toda atividade da criança precisa ser totalmente estruturada. Ela também pode ter momentos de escolha em que ela vai conseguir direcionar aquilo que ela quer fazer naquele momento. Seja a escolha do brinquedo, seja a escolha de outra atividade. É importante que haja também esses momentos na rotina. Então, minha gente, aproveitem o momento junto com a família para fortalecer ainda mais o vínculo entre vocês. Obrigada! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto